Ela que é atriz, eu sei que vocês aí em casa muitos já viram vários trabalhos dela e é a nossa convidada de hoje. Olá Silmara Moraes, boa tarde e bem-vinda ao Mundo Viva. Boa tarde, obrigada. Como é que tu estás? Bem disposta? Sempre, estou ótima, estou em casa. Graças a Deus todos estão tão bem, todos com o Vida Free. E para já não posso pedir muito mais, não é? Tendo em conta a situação atual. Exatamente, que não está fácil para ninguém, Silmara. Nada mesmo. Mas é assim, vamos ser sinceros, nós somos angolanos, nós já estamos habituados a que as coisas não sejam fáceis, certo? Eu lembro-me da guerra de 92 no Lubango e eu lembro-me de dormir debaixo da cama por causa das balas perdidas. Então eu acho que a forma como eu encaro esta altura de pandemia não tem a mesma gravidade, nem tem a mesma negatividade que as outras pessoas porque eu sei que há situações muito piores e eu já estive em situações muito piores e graças a Deus saí bem delas, por isso eu tenho fé. Uau, ainda bem esse pensamento positivo, nós gostamos dessa energia positiva. Falas de Lubango, tu és natural de Lubango, Silmara, conta-nos um pouco a tua história. Sabemos que vives em Portugal, desde quando é que se diste então sair de Angola para fixar a residência em Portugal? Correção, eu não decidi nada. Os meus pais decidiram por mim. E então? Não, eu saí de Angola como muitos outros jovens angolanos saíram. Sim. Porque estávamos numa guerra civil, porque temos o facto de também termos família portuguesa e optámos de vir para Portugal, porque na altura foi a melhor solução encontrada para os meus pais, para nós podermos continuar a estudar, para continuarmos, para podermos ter outras oportunidades que infelizmente na nossa terra não íamos conseguir ter por todas as circunstâncias, não é? Eu nasci em Benguela. Ai, Benguela. Mas fui muito pequena para o Lubango. Então quando me perguntam de onde é que eu sou, eu sou do Lubango, sou do Quipumbo, do Campo Alvo. É mato. Boa. E como é que foi, Silmara? Esta adaptação, saída de Angola para Portugal e esta adaptação em que houve certamente um crescimento também enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto atriz. Como é que foi todo este processo? Foi horrível. E então? Porque eu estava habituada a vir a Portugal de férias, não é? Uma coisa é que tu viste férias e é tudo muito giro e é verão e apesar de no Lubango também fazer frio, não é? Eu quando vinha para Portugal, eu vinha para as coisas boas e de repente dizem-me assim, tu chegaste e tu não voltas. Ou seja, foi um processo muito difícil porque tens de fazer toda uma gestão mental, emocional, mas é como se diz, tu primeiro estranhas e depois entranhas, não é? E também ela está como sempre mantive o contato e sempre regressei a Angola e sempre a pessoa me dizia, mas tu vens Angola? Mas ninguém te fala. Claro que não, eu sou do mato. Eu no meio das cidades, juro por Deus, eu no meio de uma cidade, eu fico estranha. Estás a ver aquela nossa tia que nunca saiu do Quimbo quando chega na cidade? Uau, 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 eu sou em cozinha. Fácil, Mara. Não parece sal. Mas tu tens o sal. Eu vivo em Portugal, num sítio que os meus amigos chamam de Parbónia porque não se passa nada, não há nada, tu deixas as chaves na porta, zero. E como é que tu consegues? Como? Imagina, um lugar super tranquilo. E há muito, muito, muito tranquilo. Mas lá está, porque como eu venho do mato, isso é uma coisa que eu nunca perdi. A coisa da civilização, prédios grandes, viver mesmo no centro, no caos, esquece, não consigo. Não faz parte assim do teu DNA. Mas há uma coisa que eu também quero falar. Nesta mudança toda, que não foi fácil, como disseste muito bem, uma coisa é ida, na altura ias a Portugal a passeio e depois ter de lá ficar. Nós sabemos que também és uma excelente atriz e parabéns pelos inúmeros trabalhos que eu já vi. E gosto muito, gosto muito de ver, está assim na tela. E principalmente quando aquele orgulho, esta é uma de nós, está a representar-nos. Mas eu tenho aqui uma inquietação, que eu acho que é a inquietação de muita gente. Lembro-me, houve uma altura, Silmara, que muitos atores falaram sobre a questão da própria integração do ator. Primeiro angolano, depois pelo facto de ser negro. Como é que tu te adaptaste? Como é que te adaptas até os dias de hoje para fazer determinados trabalhos onde, infelizmente, ai, eu acho que nem sempre somos muito bem vistos? O que é que eu fiz, Enes? Eu fiz aquilo que todo o angolano faz. Nós somos sobreviventes e nós vamos à luta. Nós não esperamos que criem condições para nós. Nós criamos condições. Então, em 2012, quando eu percebi que não iria ter as personagens que eu gostaria de ter pela cor, pela identidade étnica, ainda por cima, lá está, eu estou a não sei quantos anos na Tuga e continuo com as minhas tranças, continuo com os meus hábitos. Do outro dia, vieram-me ir buscar a casa e descobriram qual era a minha casa porque eu tenho batata doce plantada no canteiro. Uau! Que bom! Ou seja, Veja, a minha natureza não é desistir e se não mudar o que eu quero, eu vou trabalhar para conseguir o que eu quero. Então, em 2012, fui estudar realização, montei a minha produtora, fiz uma primeira curta, depois fiz uma série que infelizmente apanhou o pico da pandemia em Angola, da crise, e não consegui terminar. Depois, em 2018, fiz uma série que passou cá em Portugal, na RTP África, a querida Preciosa, e isto tudo são vários projetos que eu tenho feito com amigos, todos a custo zero, e que estão a correr muito bem. Olha a Preciosa! Estamos a ver aqui o personagem! Sim! Como? Diz-diz, Samara, diz-diz! Ah, e então fizemos esta série, em Fevereiro fiz uma curta-metragem, realizada por mim, protagonizada pelo Ângelo Torres, Maura Feial e Maura Hermínio, e está agora na fase de pós-produção, áudio e vídeo, e vamos ver se em Dezembro já está pronta para os festivais. A par disso, tenho duas longas-metragens, que estou a produzir, e uma série. Neste momento, estamos na fase de conseguir patrocínios, que é muito, muito, muito complicado. Primeiro, pelas temáticas, porque eu defendo que os meus protagonistas têm que ser negros, porque nós não temos representatividade. Mas olha uma coisa, Samara, eu vou assim cortar esse momento, que está super interessante, porque para mim, mostres ter uma mulher de garra, que não tiveste a opção A, e foste para a opção B, criando-te uma produtora, vais fazendo inúmeras coisas, mas nós vamos ter que pedir desculpas, mas com a promessa, atenção, Samara, de teres de voltar a entrar, porque eu quero perceber bem sobre estes filmes, estas longas-metragens, sobre esta produtora, sobre a forma como também vais colocando também os outros atores e negros, para termos alguma representatividade. Se aceitaras o nosso convite para voltares a entrar, eu ficaria assim bastante feliz. Que tal, topas? É já. Ah, beijo. Obrigada, Silvana.